Eu e minha namorada estávamos indo fazer uma compra quando, de repente, o pior aconteceu. Amor, primeira coisa que a gente tem que levar pra um acampamento, com certeza, papel higiênico. Ainda mais pra mim, não vou nem te dizer porquê. Outra coisa que a gente precisa e que vai ser muito importante é saco de lixo de 100 litros. Saco de lixo é muito importante, porque a gente não pode deixar nossos lixos no meio da floresta, né? Exatamente, a gente recolhe e depois joga fora na cidade. Beleza, rapaziada, já voltamos pro carro. Natália já tá aqui com as nossas compras, algumas delas, as outras estão ali atrás. E aí, meu bem, tá animada pra acampar? Tô muito animada, eu queria muito acampar, já tem muitos dias. Pois é, então vamos embora, porque amanhã a gente já começa. Vai, meu bem. Não tá funcionando, não. Ai, não acredito. Ah, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não tá funcionando. Será que acabou a bateria do carro? Não, vou ter que olhar, velho. Mas se for bateria, vai ter que pedir alguém pra vir com o carro pra ajudar a gente. Ah. Ué, não tá abrindo, amor. Não tá abrindo a porta. A porta simples, a gente não quer abrir. Meu bem, eu não quero ficar aqui, velho. Não, calma, meu bem, não tá abrindo a porta, mas calma. Não é o primeiro pra tá abrindo. Calma, meu bem, calma, você vai estragar a porta, é pior ainda. Meu bem, o que a gente vai fazer? Eu não faço ideia, não faço ideia. Meu Deus do céu, velho. Acho que a gente vai ter que esperar alguém aparecer. Ai, velho. Sério. Não vai aparecer ninguém em uma hora. Não, tem que aparecer, uma hora vai aparecer. O que é aquilo ali? O quê? Uai, meu bem, eu acho que tem alguém ali, meio que com o balão na mão, olhando pra gente. Você tá vendo? Ou a impressão minha que tá olhando pra gente? Tá tipo com uma roupa e um balão na mão e olhando pra gente pra cá. Meu bem, eu tô vendo, mas tá muito estranho, velho. Tipo, não é normal alguém ficar assim. Não, meu bem, que estranho. Vamos aproveitar. Aproveitar pra chamar essa pessoa. Ô, tá ouvindo a gente? A pessoa simplesmente não quer ajudar a gente, amor. Ô, ô, ô. Ajuda a gente, ó. Será que ele tá vendo que a gente tá... Sumiu. Sumiu. Amor, faz o seguinte. Segura aqui a câmera pra mim, porque eu acho que se eu for lá pro porta-malas, tem uma tranca lá dentro que eu consigo abrir. Aí eu consigo sair pra fora. Cara, aqui era pra ter uma tranca, velho. Uma tranca que funcionasse pra abrir o porta-malas. Mas eu não tô vendo nada, velho. Nada, absolutamente nada. Ah, meu bem, eu acho que melhor a gente desistir dessa ideia. Ah, meu bem. Ah, que isso? Que isso, meu bem? Meu bem, pelo amor de Deus. Sumiu. Sumiu, sumiu. Não, meu bem. Sumiu, tava bem aqui. Tava bem aqui. Tá aqui? Sumiu? Sumiu, desapareceu. Tinha alguém aqui, não tinha? Que isso, velho? Tinha um palhaço. Tinha um palhaço aqui. A gente tem que ir embora correndo, ó. Vai, pera. Eu não quero ficar aqui mais. Meu bem, vamos embora, por favor. Pera, pensa, pensa. Onde que tá esse palhaço? Aonde que tá esse palhaço? Eu não tenho a mínima ideia. Você não viu que novo ele? Meu bem. O quê? Aquele cara que tava ali era o palhaço. Lembra que tinha um balão? É verdade. Véi, então tem um palhaço olhando a gente. Ai, meu bem. E se ele for o responsável por isso? Eu já tentei ligar, já tentei abrir janela, já tentei achar a tranca pelo porta-malas. Não faz sentido, mano. O carro simplesmente não liga. Ligou. Ligou. Meu bem. Ligou. Vamos embora. Vamos embora. Pelo amor de Deus. Sério, eu não tô acreditando. Vambora, pelo amor de Deus. Sério, amor, vamos tomar cuidado. Não vamos mais naquele lugar. Sério. O que é isso? O que é isso, meu bem? Apareceu. Volta. Apareceu. Olha isso. Tá bem aí na frente. Vambora. Vamos voltar. Vamos dar aí. Vamos dar aí. Sai, 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 sai. Onde deu, meu bem? Não tá vindo, tá parado. Calma. Calma. Eu tenho que dar a volta. Dá a volta. Vambora. Vambora. Vambora, consegui. Virei o carro. Virei o carro. Vambora. Vambora. Meu Deus do céu, velho. O que foi aquilo? Rapaziada, chegando em casa. E, velho, sério, sério. Eu até agora tô tentando entender o que era aquilo. O que era aquilo. No vídeo de hoje nós estávamos comprando algumas coisas. Quando ao voltar pra casa, alguma coisa voltou junto com a gente. Rapaziada, tamo querendo comprar outra Alexa. Olha só, tem essa aqui que é grande. Tá vendo? Bem grandona mesmo. E tem essas outras aqui que são outros modelos. Essa aqui é menorzinha. Eu dei uma dessa pra minha mãe e pro meu pai. Na verdade, quem deu foi a Natália. Né, amor? Sim. E eles gostaram demais, não gostaram? Gostaram. E, querendo ou não, a Alexa ajuda muita gente nas coisas. Até mesmo pra falar do que tá acontecendo, né? Então, tamo pensando em levar outra. Mais tarde, voltamos para casa. E isso foi o que nossas câmeras de segurança capturaram. Eu acho que a gente fazer tudo direitinho vai ficar legal, entendeu? Não, vai ficar bom. É só organizar, velho. Vou tentar marcar direitinho. Marcar? Porque, por exemplo, eu acho que... O nosso voo é 11. Se a gente pegar o avião direitinho, tipo... No horário certo, sem errar. Não, eu acho que mais vezes eu não cheguei. Não, será que eu cheguei lá? Você pegou o colher? Peguei, não. Você tava trabalhando pra mim? Pô, eu tava doido pra experimentar esse chocolate, sério. Doido pra experimentar. Porque o leite com o chocolate não tem bom. Não tem bom. Se a gente tá na hora de jantar, né? É pra gente estar jantando. Ai, meu Deus do céu. Olha eles aí. Cadê o petiscinho? A mamãe vai dar pra vocês. Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedinho? Vamos brincar, filho? Ai, meu Deus do céu. É, é você, filho. É você, filho, meu amorzinho. E você? É, você também. É. E aí, Mike? Como é que tá? Como é que tá? Como é que ficou a casa? Ted, vem cá, Ted. Ted, que é isso, filho? Onde você tava? Oxi. Foi pra casinha. Foi pra casinha? Ué? Que estranho. Nossa, que neném. Ai, que bonito também. No vídeo de hoje, minha namorada me desafiou a ficar enterrado na areia quando algo inesperado aconteceu. Amor, amor, amor. Deixa eu te falar. Eu tenho um desafio pra te fazer. Pra mim? Sim. Ah. Ó, é o seguinte. Eu te desafio a ficar enterrado na areia pelo dia inteiro. O dia inteiro enterrado na areia? Exatamente. Pra que não vou fazer isso? Porque eu vou te dar mil reais se você conseguir. Mil reais? Isso. Tá, eu só tenho que fazer um buraco, entrar lá assim, tampar e ficar lá e eu ganho mil reais. Exatamente. Topo. Topo. Que é isso? Topo. Eu topo. Foi muito... Desafio topado. Foi muito rápido. E aí, meu bem? Hora de eu deitar, né? Beleza, rapaziada. Esse é o resultado. Fecha o olho e abre a boca. Não. Não. Não, não. Não, não. O que é isso? Alga, sai. Sai. Abre a boca. Tira essa água daqui, eu não vou abrir a boca. Tem cheiro de mato. Pois é, eu vou botar uma aqui. Ah, amor, não. Pra que isso? Sai, sai. Tira essa água daqui. Amor, isso não tava no combinado. Tira essa água daqui. Olha isso aqui. Eu não vou botar bem aqui. Ó, achei que o desafio era só ficar. Você não falou que teria esses um finis desafios pra fazer. Pois é, meu amor. Mas vai ter muitos desafios. Inclusive, você vai segurar a câmera pra mim. Toma, tira. Porque eu vou ali com a linha e você vai ficar aqui sozinho. Não, vocês não vão deixar eu aqui, não. Tchau. Amor, não. Volta aqui. Não, eu não posso ficar aqui sozinha, não, gente. Tchau, também. Ô, pera aí, me ajuda aqui. Mano, elas tão demorando demais, velho. Onde que elas foram? Será que elas foram lá pra BH? Tipo assim, elas devem ter voltado pra minha cidade. Só pode, porque não faz sentido nenhum. O que é isso? O que é isso? Ah! O que você tá fazendo aqui? Sai daqui. O que é que você tá fazendo aqui? Não. Amor. Amor. Sai daqui. Sai daqui, palhaço. Sai daqui. Não, não. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Amor. Volta. É sério, para. O que é que você tá fazendo aí? Sai daqui, palhaço. Na moral, velho. Isso aqui é um desafio, velho. Sai daqui. Ô, velho, sério. Eu vou chamar a Natália. O que é isso? Tá indo embora agora? Ah, falei que eu ia chamar a Natália e você tá indo embora, né? Volta aqui. Espera a Natália voltar. Volta aqui. Ah, tá indo embora mesmo, isso. Some mesmo. Desaparece. Amor, amor, amor. Vem cá, logo. Sério, me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair daqui. Eu desisto. Eu desisto. Você não tem noção do que aconteceu. Ah, meu bem. Desisti agora. Não tô acreditando. Ainda tá, nem começou o desafio. Não, meu bem. Você não tá entendendo. Eu não tô desistindo. É tipo assim, sério. Você não sabe o que apareceu aqui agora. Ai, meu bem. Conta. Inventa alguma coisa. Amor, não. Tô inventando, velho. Aquele palhaço. Você lembra aquele palhaço que tava com a gente lá na nossa cidade? Ah, o que que tem aquele palhaço? Pois é. Ele tava aqui agora. Ele tava me atrapalhando, entendeu? Eu não sei se isso faz parte do seu joguinho, do seu desafio, mas ele tava aqui agora. Rapaziada, é o seguinte. Resolvi voltar pra casa sozinho mesmo. A Natália e a Aninha resolveram ficar lá na praia pra gravar algumas coisas. Mas, mano, eu não vou ficar. Eu não vou ficar lá na praia. Porque depois disso que eu vi, mano. Sério, eu só queria sair de lá o mais rápido do que você. Mano, isso tá muito estranho. Mas, enfim. Eu vou ver o que eu faço junto com a Natália. E qualquer coisa, eu atualizo vocês, tá? Hoje a gente ia fazer uma festa do pijama. Quando, de repente, o palhaço entrou em ação de novo. Lili, o que que você vai querer pra comer na nossa noite do pijama? Suco. Suco, ah. E salgadinho. Salgadinhos? Só isso? E doce. Ah. Tá, ela não foi muito específica. Então, eu escolho. Mas, legal. Gostei das opções. E você, meu amor? Eu acho que eu queria a mesma opção, só que com refri. Em vez de suco, você vai querer refrigerante. Exatamente. Fechou. Eu vou ver o que que eu escolho pra mim. Mas, é o seguinte. Tô indo lá comprar as coisas pra gente fazer a festa do pijama. E depois eu volto. Fechou? Tá bom. Então, tá bom? Fechou. Beleza, rapaziada. Já comprei tudo aqui. Agora, vamos pra casa. E, mano, quero ver qual vai ser a reação da Lívia quando ela vem estando de gulosemba pra noite do pijama. Beleza, rapaziada. Cheguei. Já tô no elevador subindo. Deixa eu ver aqui. Amor? Amor? Lívia? Ué, gente. Cadê vocês, hein? Comprei as coisas, tá? Pra gente fazer a noite do pijama. Vem aqui na cozinha. Ai, deixa eu colocar aqui. Cadê? Vocês não vão vir, não, gente? Amor? Não, o ventilador tá ligado. Amor, você tá aí? Ué? Ah, não. Eu já sei o que você tá fazendo. Vocês estão me trollando. Pode sair. Pode sair do esconderijo que eu não vou acreditar. Ó, quer saber? Não vou procurar vocês, tá? Vou ficar aqui esperando. E a hora que vocês quiserem aparecer, vocês apareçam. Tô aqui sentado na cozinha esperando vocês aparecerem. Algum tempo depois... Rapaziada, eu acabei de receber uma mensagem aqui, mano. De uma pessoa que se autodenomina P. O nome da pessoa aqui tá como P. Eu não sei porquê. E olha a foto que eu recebi, mano. Olha isso. Tá, eu acabei de salvar a foto pra gente ver melhor. E olha isso, mano. Eu acabei de receber essa foto do nada. E a Natália com a Lívia e, sei lá, palhaço, mano. O palhaço aqui. Sério, eu não tô entendendo isso, mano. Eu não tô entendendo. Será que o palhaço, simplesmente, quando eu saí, o palhaço capturou a Natália e a Lívia, mano? Mas peraí, eu tô reconhecendo esse lugar. Eu tô reconhecendo esse lugar. É aqui no prédio, mano. É aqui no prédio. Olha isso. Elas tão basicamente numa escada, tá vendo? Essa escada é a mesma escada que tem aqui no prédio, mano. É a escada de saída, tá ligado? Elas tão por aqui. Elas tão no prédio. Elas tão no prédio. Aqui é a escada de emergência. Ou seja, provavelmente foi pra cá que o palhaço trouxe elas. Amor, Lívia. Sério, me responde, por favor. Oi? Tem alguém por aí? Amor! Você tá aqui. Tô bem. O que que foi? Você tá aqui, meu bem. Como assim? Por que eu vim? Eu vim procurou vocês. Não, isso é uma armadilha, meu bem. Pra você vir. Como assim armadilha? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aqui aonde? Ele não tá aqui em lugar nenhum. Ele tá aqui sim, meu bem. Eu tô aqui agora. Ele fala que a gente não faz aqui que é uma armadilha pra você. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vambora. Vamos subir pra casa. A gente entra em casa correndo. Vem. Tu pode estar lá embaixo. Pode estar subindo pra pegar a gente. Aqui. Entra isso. Boa, boa. Tamo em casa. Calma. Deixa eu trancar a porta. Trancar. Amor, me explica o que que aconteceu. Meu bem, eu tava aqui com a Lívia. De repente tocou a campainha. Eu achei que era você brincando. Ah, que amor. Eu não toco a campainha. Eu tenho chave. Eu não preciso tocar a campainha. Eu achei que você tava brincando, meu bem. Tá, mas e aí? Aí você abriu e era quem? E a hora que eu abri era o palhaço e ele já veio com a gente. Lívia, você ficou assustada? Sim. Era aquele palhaço. Você não lembra? Pior que eu lembro, Lívia. Pior que eu lembro. Toma água. Fica tranquila. Deita lá no quarto. E, na verdade, eu tive uma ideia melhor. Vocês ficam aqui e eu vou procurar esse palhaço. Amor, é sério. Vamos ficar aqui, senão é uma boa ideia. Amor, deixa eu te falar. Se ele levou vocês pra escada e você falou que era uma armadilha, então provavelmente ele tá aí ainda. Ele tá na escada. Esse é o momento, às vezes, de eu conseguir chegar até ele. E, às vezes, até conversar, perguntar por que ele tá fazendo essas coisas. Porque não dá pra gente ficar só fugindo desse jeito. Foi aqui que tudo aconteceu, pelo visto. Porque, cara, se ele tava esperando eu chegar, pode ser, então, que ele esteja no mesmo lugar onde eu encontrei as meninas, certo? Vamos descer. Porque, se eu não me engano, eu desci muito essa escada até chegar no lugar onde elas estavam. Aô! Eu vou fingir que eu tô procurando as meninas ainda. Pode ser que ele ache que eu vou cair na armadilha. Amor, Lívia, cadê vocês? Amor? Cadê você, amor? Lívia, cadê você também? Cadê? Tô procurando, hein? Lívia, cadê você? Rapaziada, cheguei aqui na saída já. Não tem nada desse palhaço, mano. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Tá. Aqui, pelo visto, não. Será que ele tá aqui na garagem? Deixa eu ver. Oi, palhaço. Eu sei que você pode estar escondido por aqui. Pode aparecer, já? Já resgatei as meninas. Palhaço. Nada desse palhaço, mano. Sério, se ele não tá aqui na garagem, não tá nas escadas, onde que ele pode tá, velho? Eu tô procurando em todos os lugares. Nenhum lugar ele tá aqui. Bom que a garagem tava... Te achei. Te achei. Não, volta aqui, volta aqui. Volta, agora eu já te vi, já. Ué. Ué. Ele tava aqui. Ele tava aqui do lado do carro agora. Como é que você faz isso, hein? Como é que você consegue sumir desse jeito? Do nada. Eu sei que você tá aqui nessa garagem, tá? Eu sei que você tá aqui. Eu te vi. E não foi coisa da minha cabeça. Ai, velho. Eu tenho que avisar as meninas. Esse palhaço é muito mais poderoso do que eu imaginava. Eu e minha namorada estávamos jogando o Akinator pela Alexa, quando de repente a Alexa se transformou. O seu personagem é o Homem de Ferro? Ah, eu não tô acreditando que ela acertou o meu. Acertou. Acertou o seu. Mas seu personagem também tava fácil. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou escolher um personagem pra ela tentar acertar. E eu acho que o personagem que eu vou escolher vai ser o meu melhor amigo. Vamos ver se ela vai descobrir quem que é o meu melhor amigo. Que no caso, eu vou pensar no Renaldinho. Que é um dos meus melhores amigos, né? Tá, agora é minha vez de usar o Akinator, Alexa. Eu já tô pensando no personagem aqui e vamos ver se você descobre. Pode começar. Seu personagem é homem? Ah, é, né? Sim. É, sim. Seu personagem é um ator de filme? Ah, já atuou, né? Mas não. Não, não é um ator de filme. Seu personagem te conhece? Ah, sim. Né? Conhece muito bem. Obviamente me conhece. Vejo ele quase sempre. Então sim, a resposta é sim. Seu personagem trabalha com a internet? Ih, tá descobrindo. Eu acho que ela vai adivinhar, hein? Sim, meu personagem trabalha com a internet. Inclusive, eu trabalho com ele também. Seu personagem é o seu melhor amigo? Opa, tá descobrindo. Tá descobrindo, tá chegando o tempo. É, já praticamente descobriu. Mas vamos ver se ela vai acertar quem que é um dos meus melhores amigos, né? Quem que é o melhor amigo que eu tô pensando. Sim, Alexa, é o meu melhor amigo. Acho que já sei quem é a pessoa que você está pensando. Então vai, vai, fala. Eu também acho que ela já sabe, mas vai. Quem que você acha que eu tô pensando aqui agora, que é o meu melhor amigo? O palhaço assustador. Não, não. Ah, meu bem. Por que que ela falou isso? É, também não sei. Não sei nem como que ela conhece ele. Tipo assim, não tem nada a ver. Mas enfim, não vamos também se assustar. Estamos na brincadeira aqui. Alexa, você errou, tá? Não é o palhaço assustador. É outra pessoa que é o meu melhor amigo. Tá longe, inclusive. O palhaço assustador tá longe de ser o meu melhor amigo. Eu não errei. Breller, essa é a vontade do palhaço ser seu melhor amigo. Ah, meu bem. Ela não tá mais brincando agora. Eu tô falando sério. Ela falou do palhaço. É, é. Verdade. Era pra estar jogando. Ô, Alex, a gente tá jogando Akinator, tá? Eu não tô falando nada de palhaço. Volta pro Akinator, que a gente tá na brincadeira. Vamos voltar. Calma, amor. Calma. Não, não, não dispensa. Vamos lá. Vamos voltar pra brincadeira, que a gente tá se divertindo. Você pode tentar esquecer o palhaço, mas o palhaço nunca se esquecerá de você. Tá, mas eu não acredito nisso, não, tá? Se ele quisesse realmente ser meu melhor amigo, ele não tinha me trancado no carro, por exemplo. Ele não tinha entrado aqui em casa, que eu vi nas câmeras de segurança. Amor, é sério. Eu não quero mais brincar de Akinator, de verdade. Calma, amor. Calma. Vamos continuar se divertindo, que esse palhaço não vai acabar com a nossa diversão, não. Se ele quisesse ser meu amigo mesmo, ele não tinha feito essas coisas que ele tava fazendo com a gente. Não tinha ficado seguindo a gente pela rua, né? É, eu tô sabendo tudo que ele tá fazendo. Isso não é coisa de melhorar meu amigo fazer, não. Ele só estava tentando brincar com você. Não sabia que vocês iriam se assustar. Ah, ele não sabia que a gente ia se assustar. Ele trancando a gente no carro, ele seguindo a gente por todos os lugares, ele invadindo a minha casa. Como que ele não sabia, né? Assim que faz amizade com alguém, não. Você não acha melhor dar uma chance para o palhaço? Que chance, Alexa? Que chance? Ah, ele me prende no carro. Ah, não, tudo bem, eu te dou uma chance de ser meu melhor amigo. Lógico que não, não é assim que funciona, não, ai. Por que não foi conversar com ele quando estava aqui dentro da sua casa? Que conversar? Ela tá achando que ele vai invadir a nossa casa, fazer esse tanto de coisa e a gente ainda vai conversar com ele pra ele ser nosso melhor amigo? Talvez ele não tenha entrado aqui só aquele dia. Como assim não tenha entrado só aquele dia? Pera, ela tá querendo dizer que ele entra aqui direto? Ai, meu bem, não é possível, não tem como. Ou seja, ele pode estar aqui agora, inclusive. Ele que pode estar fazendo, na verdade, fazendo a Alexa falar essas coisas. Às vezes não tem nada a ver com a Alexa, isso na verdade é coisa do palhaço. Como assim, Alexa? Me explica isso direito. Ele entrou aqui quantas vezes já aqui em casa? Me explica direito por que você tá falando essas coisas. Desculpe, Brenner, não sei mais informações sobre isso. Quer continuar jogando a Kineitor? Não, meu bem, eu não quero mais jogar a Kineitor, é sério, eu quero sair daqui. É, não, cortou o clima. Também não tô querendo mais jogar a Kineitor. Não, Alexa, não quero mais jogar a Kineitor. Não faz sentido ela ter falado que o palhaço, às vezes, pode ter entrado mais de uma vez aqui em casa. Amor, só você entrou quando a gente não tá daqui pra, sei lá, olhar alguma coisa aqui dentro. Tudo bem, mas a gente tomou as precauções, tem vários sistemas de segurança agora que evitam que ele entre de novo, não faz sentido, cara. Meu bem, mas sabe uma coisa que eu tô pensando? O quê? E se esse palhaço for alguém que você conhece? Porque sabe onde a gente mora, sabe como entrar aqui, tá muito estranho. O nosso prédio tem muita segurança. Faz sentido, faz sentido. Tem a possibilidade desse palhaço ser alguém que a gente conhece e que, às vezes, sei lá, não se considera meu melhor amigo, mas quer se considerar meu melhor amigo. Foi uma ótima ideia, amor. Vou começar a investigar isso agora e eu vou descobrir quem que é esse palhaço assustador o mais rápido possível. Rapaziada, é o seguinte. Não estranhem eu estar com a cara desse jeito e com esse balão na mão. Na realidade, eu nem sei por que eu tô assim, tá ligado? Eu não faço ideia. Eu só sei que, pelo que eu vi nas câmeras de segurança, eu consegui ver quem foi que fez isso comigo. Não sei por que, mas eu sei quem foi que fez isso comigo. Olha as imagens que minha câmera de segurança acabou de flagrar aqui no meio da madrugada aqui em casa. Olha isso. Olha isso. Olha as imagens que minha câmera foi que fez isso aqui no meio da madrugada aqui no meio da madrugada. Olha as imagens que minha câmera foi que fez isso aqui no meio da madrugada aqui no meio da madrugada. Olha as imagens que minha câmera foi que fez isso aqui no meio da madrugada. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.